A CIDADE NO BRASIL 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 É graça e a paz do nosso Deus estejam com vocês. Amém. Saúdo vocês com as palavras onde Jesus Cristo diz Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria E em todos os lugares mais distantes da terra Essas palavras de Atos 1, versículo 8 Nos iluminam também na proximidade do dia de Pentecostes E é sobre isso que nós também queremos refletir Nesta semana nós estamos lembrando do período de Pentecostes Que será comemorado no domingo Pentecostes são 50 dias após a Páscoa de Jesus O Pentecostes também nos indica a ação do Espírito Santo de Deus E como já diz a ação A ação também vem através dos setidões que o Espírito Santo assim nos dá Por isso nós queremos assim relembrar a vinda do Espírito Santo Como cumprimento da promessa de Jesus Cristo Que nos disse lá em João 14, versículo 26 Eu vos enviarei o auxiliador A vinda do Espírito Santo é assim retratada em dois momentos diferentes Assim vocês também podem ler lá em João 19 até o versículo 23 E atos 2 dos versículos 1 até o 13 Na nossa tradição cristã quando nós nos referimos a ação do Espírito Santo Lembramos dos dons que ele revela em nosso meio através de inúmeras pessoas Normalmente falamos de setidões Assim também queremos olhar para os textos bíblicos que atestam esses dons Mas antes é preciso dizer que os dons do Espírito Santo são capacidades que Deus dá às pessoas para a edificação da igreja Os dons são dados de acordo com a vontade do Espírito Santo Por isso vários textos bíblicos enumeram vários dons que este Espírito Santo dá Palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos Variedade e dons de línguas, interpretação destas línguas Servir, ensinar, dar ânimo ou encorajar outras pessoas Contribuir com alegria e generosidade Exercer a liderança, misericórdia, administração e evangelizar O apóstolo Paulo anuncia que o maior de todos esses dons é o amor Conforme lemos em 1 Coríntios 13, versículo 13 Assim os textos bíblicos nos lembram a diversidade de dons presentes na vida das pessoas Que creem e confessam a Jesus Cristo como Senhor, Salvador, Libertador e também fonte de vida O livro de Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 22 Nos lembra dos frutos que o Espírito Santo produz Que são ao total de nove E lá Gálatas enumera dizendo assim Que são os frutos amor, alegria, paz, paciência Delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio Mas onde precisamente encontramos base bíblica para falar apenas de sete dons do Espírito Santo? Para minha surpresa, os sete dons do Espírito Santo estão baseados nas características do próprio Messias Ou seja, nas características do próprio Jesus e seu reinado de paz anunciado Desde o Antigo Testamento pelos profetas E por isso em Isaías 11, versículos 1 até 3, registra-se o seguinte Porque brotará um rebento do tronco de Gessé e das suas raízes Um renovo frutificará E repousará sobre ele o Espírito do Senhor O Espírito de sabedoria e de entendimento O Espírito de conselho e de fortaleza O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor E se deleitará no temor do Senhor E não julgará segundo a vista dos seus olhos Nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos É a partir deste texto bíblico de Isaías Que surgiu a inspiração para a tradição cristã Quando eu desenvolver e elaborar os sete dons do Espírito Santo Que ele concede à vida de todas as pessoas Que são os seguintes Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles Sabedoria Saber o que realmente vale a pena na vida E isso nos leva ao verdadeiro conhecimento de Deus E a buscar os reais valores da vida O dom da inteligência Este dom nos leva a entender e compreender as verdades da salvação Que vem a partir de Jesus Cristo reveladas na Sagrada Escritura Nos ajuda a entender e também conhecer aquilo que passa no coração e na mente das pessoas O dom da ciência O dom da ciência é a capacidade de descobrir, inventar, recriar formas, maneiras para salvar o mundo e a natureza Suscita atitudes de participação, de luta e também de ousadia Frente-a há uma cultura da morte O dom da ciência permite ao ser humano perceber e sentir através da natureza e dos acontecimentos do dia a dia A presença e a linguagem de Deus No dom do conselho, que é o dom de orientar e ajudar a quem precisa Ele permite dialogar fraternamente em família e comunidade Acolhendo aquela pessoa que é diferente e que vive em nosso meio Este dom capacita, nos capacita e também nos anima Anima também as pessoas desanimadas A trazerem um novo sorriso aos que sofrem A unir quem está ou vive separado E a ouvir as diferentes pessoas e pontos de vista ao nosso redor Usando sempre do bom senso em todas as situações O dom da fortaleza é o dom de tornar as pessoas fortes Corajosas para enfrentar as dificuldades da fé e também da vida É o dom que anima a ter coragem para nadar contra a maré Animando as pessoas a assumirem sua própria personalidade e identidade neste mundo de tantas vozes e propostas Nos mantém firmes também Este dom nos mantém firmes na proposta do Evangelho de Jesus Cristo Que é o caminho, a verdade e a vida No dom da piedade, esse que está relacionado com a confiança e com a gratidão de Deus Esse dom nos coloca numa atitude de amor e também de respeito a Deus Tendo diálogo profundo e íntimo com Ele através da oração, do louvor Da gratidão e da adoração ao Deus da vida Que se revela nas coisas e pessoas mais simples e pequenas deste mundo Manifestando assim seu amor, cuidado e misericórdia O último dom é o dom do temor a Deus É este dom que nos conduz a viver sem medo de Deus Mas também nos ensina a ter a reverência para a vida, o poder e a glória de Deus Na certeza de que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria Pois nele vivemos, nos movemos e resistimos Ao final é interessante observar que a tradição cristã estabelece sete domes E assim também poderíamos nos perguntar ao porquê de um número sete Bem sabemos que no contexto bíblico o número sete significa universalidade, totalidade e perfeição E este número está presente em várias passagens bíblicas Como os sete dias da criação no livro de Gênesis As sete igrejas, as sete selos, sete trombetas no livro do Apocalipse Sabemos que os dons do Espírito Santo são inúmeros Portanto ao falar em sete podemos dizer que recebemos Todos os seus dons em plenitude, graça e amor Os sete dons do Espírito Santo também nos ajudam a entender os planos de Deus Na vida de cada pessoa Mas também capacitam para superar o perigo da indiferença e do medo E para amar a Deus e servir ao próximo Nos instrumentalizando para a construção de um mundo mais justo, humano, amoroso e solidário Perseverando na fé, na esperança e no amor em todos os momentos Que nesta semana, enquanto nós nos preparamos para o dia de Pentecostes Que possamos nos animar enquanto igreja, enquanto pessoas cristãs E nos alegrar com a diversidade de dons presentes no mundo A fim de darmos um belo testemunho da nossa fé Sustentando nossa esperança e praticando o amor revelado em Jesus Cristo Que o misericordioso Deus assim nos ajude e nos transforme a nossa vida Amém Queremos colocar aqui diante de Deus Toda a nossa oração, o nosso cuidado E também lembro que o nosso dia é gravado E assim eu também convido vocês a trazerem os seus motivos de oração De intervenção e de agradecimento Domingo no culto de Pentecostes Que vamos celebrar de forma presencial Na comunidade Castelo Forte Na de Lavalqueira Nas 10 horas da manhã Culto que celebraremos com a Santa Ceia do Senhor Os espero lá E nós oramos Bendito Deus que ensinaste os corações do teu povo fiel Ao enviar a luz do teu Santo Espírito ao mundo Garante-nos agora o derramamento do Espírito Santo Para que possamos julgar todas as coisas corretamente E também nos alegrar em seu conforto Pelos méritos de Cristo na Cruz nosso Senhor Meu Jesus Cristo, Filho do Deus Divino Nosso Irmão Libertador Tu tomaste sobre ti os nossos pecados E carregaste a nossa frágil humanidade Renova em nós os dons do teu Santo Espírito Afim de que possamos dar testemunho do teu amor Em nossos lares, em nossas vidas e em toda parte Divino amor, acende a chama do Espírito de Deus No coração de cada um de nós Afim de que possamos dar testemunho da tua misericórdia entre as nações Realizar obras de compaixão Socorrer pessoas aflitas e proclamar o Evangelho As necessitadas e anunciar que o Senhor é bom Senhor nosso Deus Oramos ainda pelas pessoas vítimas da catástrofe no Rio Grande do Sul Oramos por todas as pessoas que necessitam da nossa oração Oramos por aquilo que você guarda em seu coração Dizendo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita com a vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Um abençoado final de semana E que o Espírito Santo de Deus nos anime, nos guarde, nos cuide E nos vemos na próxima semana Para mais um momento de oração e também de reflexão Lembrando que a paróquia Algumas situações relativas ao IPTU da Casa Paroquial em aberto E assim também procure alguém da diretoria Para saber como você pode ajudar Adote um boleto para que possamos assim também Fazer o pagamento e sanar essa dívida junto A Prefeitura do Rio de Janeiro Que Deus assim nos abençoe, nos guarde, nos proteja Um abençoado final de semana Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra